Conforme eu trouxe um vídeo esses dias aí, falando sobre os jogos que mudaram, Resident Evil era um dos jogos que estava lá, em que eu falava que o jogo teve severas mudanças com o decorrer do tempo, né? E se você acompanha um pouquinho a comunidade Resident Evil, você vai ver que, por mais que tenha gente muito a favor do jogo, você vai encontrar vários comentários falando que Resident Evil ficou ruim por ter câmera em primeira pessoa, que perdeu a sua essência e etc. E agora este mod meio que tentou resgatar um pouco esse feeling de nostalgia do jogo, se caso ele nunca tivesse mudado. Vamos falar aqui de um mod que muda a câmera de Resident Evil, um conceito de mod que é muda a câmera de Resident Evil, e vamos ver juntos aqui como o jogo ficaria nesta forma. Pois é, os caras já pensaram nisso, será que daria certo? Puxa o banquinho, senta aqui e vambora. O vídeo se chama Resident Evil 7 Câmera Fixa Conceitual. Ele aqui, feito pelo Eveloping Studios, ele usou um mod para fazer esta espécie de mod e conceito. Que não se passa simplesmente de um mod em que você pode alterar a câmera do jogo e usar uma câmera livre do jogo. Isso serve seja para você tirar, pegar, tirar fotos de alguns ângulos, ou simplesmente explorar cantos do mapa inacessível pela câmera. Mas ele aproveitou esta câmera e decidiu colocar ela fixa em vários pontos e fazer uma edição de como seria o jogo com a câmera fixa. E o resultado é esse aí que vocês vão ver na tela agora. Pois é, o jogo ficou exatamente como os jogos clássicos da franquia Resident Evil. Nós temos aqui a perfeita visão de como seria o jogo caso ele nunca tivesse mudado. E só tivesse acompanhado a evolução gráfica. É bem interessante ver esta forma, que a gente consegue até ver o jogo um pouco de uma forma mais ampla do que em primeira pessoa. Visto que a primeira pessoa é para tornar o jogo um pouco mais caustofóbico. E aqui a gente já não tem mais essa sensação. O que deixa o jogo interessantemente diferente. Só de mudar o ponto de vista. É engraçado, né? E aqui a gente consegue ver ali a casa dos Bakers e o Ethan passando pelos corredores. E isso relembra muitas partes da mansão do Resident Evil 1 ou a parte também da delegacia do 2. Bem interessante. E você consegue ver que o jogo obviamente não foi preparado para funcionar desta forma. Tanto que as animações do personagem são extremamente esquisitas. Mas que cara, é muito nostálgico ver isso aqui. Olha a mansão. E o legal de ver este conceito todo sendo feito. É que simplesmente você vê que... Muita gente fala que o Resident Evil perdeu muito a essência e tal. Mas se você for ver a estrutura de mapa. A estrutura ali de ir e voltar de alguns puzzles do cenário. Você vê que ainda é Resident Evil. Embora ele tenha mudado o foco do vírus, né? Que muita gente reclama. Porque não é um jogo só de zumbis. Sim, de armas biológicas. Mas ainda você consegue ver que mesmo o jogo mudando para a primeira pessoa, né? E alternando ali para esta câmera fixa. Você consegue ver que ainda é Resident Evil. Que uma câmera... É engraçado que ela muda um pouco o conceito. Mas no geral, é Resident Evil ainda. É bem interessante de se ver este conceito. Lembrando que ele ainda não está aí para a galera poder baixar. Você não pode pegar e baixar no seu PC esse mod. Porque ele é um conceito. Mas é um mod perfeitamente criável, poderia dizer. Até porque eu imagino, pelo menos, que não deve ser algo muito difícil de se criar. Já que você pode, se o cara realmente souber mexer nos códigos do jogo. Ele pode setar pontos específicos no cenário. Em que ao o personagem passar por ali. Ele vai setar a posição da câmera para tal valor. E aí ela vai ficar fixa na tela. Então, esse valor de câmera, né? Que é XYZ. Ela é setada pelo jogo. No caso de primeira pessoa, ela fica colada no personagem. E nesse caso, eles mudariam a posição da câmera. Que é um objeto do cenário. E colocaria em um dos cantos. E aí faria o jogo ficar dessa forma. Então, é um mod perfeitamente criável. Só basta saber se vai haver interesse da comunidade em criar. Porque a comunidade de mods Resident Evil não é algo tão, assim, absurdo. Quando a comunidade diz Skyrim, né? Mas, ao mesmo tempo, o Resident Evil tem uma comunidade muito competente em criar mods. Visto que a gente já fez um vídeo aqui comentando sobre o HD mod de Resident Evil 4. E que talvez sejam os trabalhos de mods mais bem feitos da história, cara. Porque os caras foram atrás das texturas reais utilizadas, dos quadros reais utilizados no Resident Evil 4. Pra criar uma experiência incrivelmente absurda com o jogo. E, cara, esse trabalho é um tipo de trabalho que eu prezo muito e eu adoro ver. Então, ao mesmo tempo que você não tem uma quantidade de mods como um Skyrim. Você ainda tem uma comunidade bem competente em criar isso. Então, pode ser que esse conceito realmente se torne jogável aí. Claro que, no Resident Evil 7, ele seria um conceito deveras interessante. Porém, ele não funcionaria a maior parte do tempo bem. Conforme a gente consegue ver aí, né? Ele está mostrando mais partes em que o personagem está simplesmente caminhando e resolvendo puzzles. Quando você tem luta de chefes, você tem partes que o personagem passa por baixo de coisas ali. Que é umas partes mais claustrofóbicas e que, sinceramente, só funciona se for em primeira pessoa. Esse tipo de câmera ia fazer um trabalho muito bizarro. Porque você não ia, talvez, conseguir ver o personagem direito. Não teria como posicionar a câmera de uma forma que você visse o personagem certo. Aí, seria caso da imaginação dos caras, né? Colocar momentos que realmente tem que ser em primeira pessoa. Voltar pra primeira pessoa. E abandonar a câmera fixa. E, em momentos de exploração, voltar essa câmera fixa. Enfim, é um mod interessante. Porém, esse mod não é o primeiro a criar esse conceito do Resident Evil. Na verdade, isso se tornou popular agora. Porque o mesmo canal que fez esse daí, ele já fez esse conceito de mod para outros jogos de Resident Evil. Pois é, esse daí vem dos conceitos desde o Resident Evil 2. E que você consegue ver que isso daqui traz uma nostalgia muito mais absurda que o Resident Evil 7. Pelo fato de que o Resident Evil 2, ele era um jogo de câmera fixa. Então, isso traz uma nostalgia muito mais forte. É muito interessante de se ver a gameplay como seria nesta forma antiga. E eu acho que seria muito interessante a Capcom colocar essa opção, cara. Não seria legal, tipo, depois de você zerar o jogo, a Capcom é lá e te permitir um modo de câmera fixa. No Resident Evil 7, talvez isso não funcionasse tanto. Mas no 2, isso daí funciona que é uma beleza. Porque, diferente do Resident Evil 7, que é moldado pra você ter toda uma câmera primeira pessoa. O Resident Evil 2, o remake, ele é em terceira pessoa. Então, o jogo em terceira pessoa, ele tem quase as mesmas situações, em muitos momentos, do que uma câmera fixa num canto da tela, sabe? Então, eles tem mais uma proximidade maior do que um jogo de primeira pessoa que consegue te colocar em cenários mais fechados, enquanto um de terceira pessoa e um de câmera alta não consegue. Seria interessante, mas um que ficou muito lindo também foi o que ele fez também de Resident Evil 3 no meio da cidade de Raccoon City. E que, caraca, mano, olha como seria lindo o jogo ter essa opção de você jogar desta forma clássica, cara. Seria um sonho. E será que, sei lá, né, mano? Provavelmente a Capcom pode já ter visto. Porque essa notícia do Resident Evil 7 aí tá se tornando bem famosa agora. Será que um dia a Capcom colocaria esse mod nos jogos? Este mod, depois de você zerar, sei lá, você poder jogar dessa forma? Eu adoraria ver. Eu acho que não vai rolar, mas seria muito bonito de se ver. E espero que a comunidade de mods pegue e torne este mod de Resident Evil 7 ou do 3, sei lá, jogável pro público aberto, assim. Seria muito interessante ver esse trabalho. Será que agora que ficou famoso, assim, também vai ter, né, a gente trabalhando nesse mod? Seria legal. Eu gostaria muito de ver. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou. Eu prefiro a evolução natural, obviamente, do terceira pessoa. Mas se você tivesse uma opção de fazer isso, eu acho que seria sensacional. Então esse aqui é o vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.